Dizem que a Previdência estava falida, por isso a reforma da Previdência. Agora abre mão de 20% da contribuição do empregador sobre a Folha e taxa o desempregado. Foi a primeira fala que eu fiz aqui, quando vim a essa tribuna, e taxa o desempregado em 7%. É inaceitável. Eu, claro, a minha posição é que essa MP deveria ser devolvida e o governo que mande outra, sem esses absurdos que estão aqui, é inadmissível. Outra reforma trabalhista, fizemos uma com o Temer, depois veio a MP da Liberdade Econômica, que foi uma mini-reforma trabalhista. Agora vem essa e eles já anunciam que estão reunidos para encaminhar uma quarta. A intenção que me passa é que o governo quer deixar somente o salário-hora e os direitos sociais vão desaparecer. Aqui está fragilizando o décimo terceiro e até as férias e por aí vai.